Comigo é assim pessoal, quem conhece sabe, é três, uma atrás da outra Três vlogs evidentemente né, olha só que legal cara, isso aqui é o tipo da coisa que eu já curto de cara Pirulitos dos Flintstones, pirulitos dos Chaves, que embalagem bonita né bicho Olha só que bagulho transado, bacana, tem os flinchos, tem o menino aqui A pedrita aqui no fundo, sacou o dino, lindo, lindo, porém é só de morango, não tem outro sabor O que eu achei uma pena, as embalagens todas bonitas cara, ela é feita por essa empresa Pietrobon Que é uma empresa, se eu não me engano, do Paraná, não é isso? Fabricado no Paraná, é em Garapuava no Paraná E o outro também é do Chaves, tem aqui os personagens, eu gostei muito desses desenhos do Chaves É um negócio que podia ter muito mais coisa do Chaves né, e do Chapolin também Talvez eu gostaria que o traço fosse menos assim, anguloso né, o traço mais moderno Gostaria que fosse mais arredondado, mas cara, tá lindo, não dá pra criticar, tá realmente lindo Isso aqui nem se fala né bicho, sou fanzaço da Rana Barbera Vou até abrir cara, ao contrário aqui, pelo fundo, olha que bacana cara, tá vendo aqui ó Toda a embalagem, todo o design eu acho bonito cara Meio que imitando aqui a roupa né, do Fred Flintstone Levemente azedinho Abriremos aqui pra gente dar uma rápida olhada, tá Eu não costumo comer pirulito né Não é muito a minha praia o pirulito Porque, não sei, não é minha praia ficar chupando o pirulito Mas, abrirei uma exceção para esse daqui, olha que bonito, o Dino Vamos ver a gente se embalar, esse aqui é do Dino também Olha que bonitinho aqui ó, o Dino com as crianças A Pedrita é filha do Fred e o Bambam é o filho do Barney Só tem essa porra, tem o Dino com a burra aqui Ah cara, olha só, que coisa mais linda, essas duas são muito graciosas né É a Vilma e a... como é que é o nome da outra? É o Fred Flintstone, a Vilma, o Barney e a... Mulher do Barney, chamaremos de Mulher do Barney Aliás, a Mulher do Barney, ela é bem bonita né cara Ela é... no desenho mesmo, ela é mais sexy que a própria Vilma Aqui ó, o... a família né, toda junta Muito bonito cara, olha só, vamos ver se pega aqui o foco Vamos ver da outra também, que não pegou direito o foco, tá Olha aí ó Elas aqui dançando e tal Bem legal cara Mais algum outro... Ah não, olha só ele aqui ó, na praia com os meninos Praia não, na piscina né, com os meninos Eles sempre tomavam um Cactus Cola E por isso que eu falo cara, que precisava dar uma chacoalhada, entendeu Por que não uma empresa tipo Pepsi Cola ou Coca Cola fazer a Cactus Cola cara Não precisa fazer com Cactus, obviamente Apenas com o nome, sacou? Faz um negócio transado Uma embalagem maneira, uma embalagem... Olha os amigos aqui brincando Brincando não, fazendo... fazendo um som aqui ó Faz um... uma Pepsi verde, sacou? Bem azedinha Tipo uma coisa de verão assim, uma Coca Cola verde, sei lá E coloca Cactus Cola Acho que é só isso né, não tem mais... Ah, vamos abrir agora o do nosso amigo Chaves Parei da mesma forma, vou... Eu vou abrir aqui na parte de trás Pra não estragar a embalagem Eu acho que eu vou usar essa embalagem pra alguma coisa Olha que legal aqui a turma né Tô o Nyonho, o Chaves A Poppins e o... E o Tesouro Ah cara, olha só que engraçado Esse aqui vem vários sabores né Bem verde, bem vermelho Mas o desenho é o mesmo sempre No outro é o contrário né Tem só um sabor e vários desenhos nas embalagens Lindo cara E olha que maneira aqui ó SBT e Televisa E aqui Chaves, acho que eu vou recortar isso aqui cara O que que é isso aqui bicho? Fundacionis Chesperito Aqui ó, Fundacionis Chesperito Porque o Chaves, aqui é que a gente chama ele de Chaves né Ele ficou, apesar dele também ser muito famoso Com o Chapolin ele ficou marcado como O Roberto Gomes Bolanhos a gente chama sempre de Chaves Lá no México não O Chaves é um personagem importantíssimo, lógico Mas é mais um dos grandes personagens dele Certamente deve ser o mais importante Mas ele é muito conhecido como Como o Bolanhos ou como o Chaves Se eu não me engano é pequeno Shakespeare Você vê o nível de carinho né Que a galera lá no México tem pelo Chaves Eu acho que deve ser Brasil e México Devem ser os países que mais gostam do Chaves Mas eles são idolatrais do mundo todo né cara É bem maneiro O Kiko já teve aqui várias vezes O seu barriga né Se eu não me engano cara Veio até a esposa do Chaves A dona Florinda Ela foi casada com o Chaves Com o Chesperito E ela teve depois que ele faleceu Ela teve aqui Tem no Youtube cara A morte dele foi Fizeram acho que o Estado Azteca Um negócio assim Para o México velho Uma grande homenagem né Pela Pela carreira Pela vida dele Pelas muitas alegrias Que ele nos proporcionou Eu sempre gostei de Chaves Eu gostava muito de Lembrar que eu tenho Querido assim para mim De assistir o Chaves Com o meu avô E ele sempre falava isso Pô mano Um negócio tão bom Por que não tem mais né Que a gente já pegou ele bem defasado Já era Tipo a gente nos anos Final dos 90 Meados de 90 E o O negócio era dos anos 70 Sacou Então mesmo você Mesmo a garotada Já conseguia Perceber Não tanto o Chaves Porque Que a vila é toda caricata Mas no Chapolin Era muito claro né As roupas Aquelas calças Boca de sino Aquele jeitão Que é muito maneiro cara Porra Eu devia voltar Boca de sino E aquelas lapelas enormes né Sempre quis usar isso Porra E também aquelas correntes né Não sei se era ouro Uma chapeada aqui Um peito cabeludo Meio aberto aqui né A camisa Uma lapela imensa Nem tem o peito cabeludo Nem tem lapela Porra Triste muito que vivemos amiguinhos Mas é isso aí cara Muito legal esse negócio da Pietro Bom Eu se eu fosse eles fazia mais coisas Do Chaves e Chapolin Do Chapolin Do Chapolin inclusive O Chapolin não está aqui Mas fazer coisas do Chapolin Caralho Ia ser muito bom cara Abraços do Chaves Berava As Vamos lá.